Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos, de Ciências. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro, comprido, um pouquinho abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando aqui um jaleco branco e vamos lá começar mais um dos nossos encontros por aqui. E o tema da nossa aula de hoje é por que na ciência tem tanto nome difícil? Tenho certeza que vocês aí do outro lado já se fizeram essa pergunta muitas vezes. Eu também já me fiz essa pergunta muitas vezes, embora eu tenha ido estudar justamente isso. E hoje na aula a gente vai entender um pouquinho se será que é realmente a ciência cheia de nome difícil mesmo? Será que tem algum jeito que a gente pode fazer para contornar essa situação? Vamos descobrir aqui hoje. Bora lá! Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos à nossa aula, né? Que bom ter vocês aqui de novo com a gente. É sempre um prazer receber vocês. E vamos lá, que hoje eu quero que vocês saiam daqui sabendo muita coisa. Vamos lá. Primeira pergunta. Você acha que na ciência tem muito nome difícil? Quando você está estudando lá a matéria de ciência, você acha que tem muita coisa difícil lá? Muitos nomes complicados que você não consegue entender? Eu acho que sim. E por que será que isso acontece? Alguém tem alguma ideia? Vamos descobrir hoje. Eu trouxe aqui esses seis nomes para vocês verem, né? Autotrófico, heterotrófico, eucariótica, polissacarídeos, protozoários, platalmintos. Meu Deus! Quando a gente vai estudar essas coisas, a gente fica, meu Deus, por que é que tem que ter esses nomes tão difíceis, tão complicados, né? E eu vejo isso muito na cara dos alunos quando eu estou dando aula. Eu sinto eles aqui, ó, que nem esse emoji que eu coloquei para vocês, super assustados. Mas, calma, gente. Esses nomes realmente assustam a princípio, mas tem alguns segredinhos aí que a gente vai descobrir hoje que vão poder nos ajudar a compreender e a lembrar esses nomes, né? Porque realmente esses nomes complicados são muito difíceis da gente lembrar na hora que a gente precisa, principalmente na hora que a gente vai fazer a prova. Parece que tudo apaga a nossa memória. Mas, se você aprender essa estratégia que eu vou usar hoje, isso não vai mais acontecer com você e você vai conseguir entender várias outras palavras. Bora lá saber como é que a gente faz, que segredo é esse? Então, um dos segredos para a gente conseguir compreender a ciência é ser capaz de entender a terminologia das palavras. O que é isso, para o que é terminologia? É entender a estrutura daquela palavra, de onde vem cada partezinha, porque cada palavra que a gente escreve ou fala, ela tem uma origem, ela tem um significado, ela tem uma estrutura formada e cada partezinha dela quer dizer alguma coisa. Então, quando a gente consegue entender o que quer dizer cada partezinha daquela palavra, fica muito mais fácil lembrar o significado dela. Então, a gente tem alguns termos, né, em palavras difíceis, sim, que são usadas nas ciências, mas eles podem ser mais facilmente compreendidos quando a gente se familiariza com os prefixos e os sufixos que são comumente utilizados. O que é isso de prefixo e sufixo? Toda palavra, ela tem uma estrutura. Prefixo são aquelas letrinhas que estão ali no começo da palavra e o sufixo são as letrinhas que vão estar no final daquela palavra. Quando a gente estiver estudando as palavras, vocês vão entender isso. Então, isso que a gente chama de afixos, que é o prefixo e o sufixo, geralmente eles são de origem latina ou grega. Então, esses afixos aí de origem latina ou grega, eles formam a maior parte das palavras que são utilizadas em ciências, principalmente na área que a gente chama de biologia. Biologia é a área da ciência que vai estudar a vida. No ensino médio, vocês têm essa disciplina de biologia, só que no ensino fundamental, que é que vocês estão fazendo agora, vocês estudam ela como ciências. Dentro de ciências, vocês veem biologia, que é a parte que estuda a vida. Vocês estudam física, que é a parte que estuda o movimento, calor, temperatura. E vocês veem química, que é a parte da ciência, das ciências naturais, que vai estudar a matéria. Então, vocês veem essas três disciplinas juntas dentro de ciências, tá? Então, geralmente, essas palavras mais difíceis que são utilizadas na área da ciência, elas têm origem nesses afixos aí, gregos ou então latinos. Então, se você consegue entender o que quer dizer aquele afixo, aquele prefixo ou aquele sufixo, aí você vai entender o que significa aquela palavra. Eu vou te mostrar como é que a gente faz isso. Vamos entender isso a partir daquelas palavras que eu botei lá antes. Lembram? Tinha eucariótica, autótrofe, heterótrofe, protozoário. Então, a partir dessas palavras, eu vou explicar para vocês como é que isso funciona. Vamos lá, então, a partir dessas palavrinhas aí é que a gente vai estudar isso, esse prefixo, sufixo. Vamos lá. A palavra autotrófico. Eu vou dar um minuto para vocês pesquisarem aí o que significa essa palavra autotrófico, tá? Então, vou botar o cronômetro aqui agora. Tá valendo? Eu vou botar o cronômetro aqui agora. E aí Vamos lá. E aí, deu tempo de vocês pesquisarem o significado dessa palavra? Foi o que vocês acharam aí? Vamos lá. Então, essa palavra autotrófico, ela é formada por dois afixos, né? O auto e o trófico. O auto é o que a gente chama de prefixo, são as letrinhas iniciais da palavra. E essa palavra autotrófico, ela tem origem grega, ela é derivada de duas outras palavras. Autos, que quer dizer próprio ou eu, e trofos, que quer dizer alimento ou nutrição. Então, o prefixo é o auto, o sufixo é o trófico, que é o que termina a palavra. Então, auto quer dizer próprio ou eu, e trofos quer dizer alimento ou nutrição. Então, o que significa essa palavra? Os organismos que a gente chama de autotróficos, são aqueles que eles têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Olha como ficou fácil sabendo o que significa cada um desses termos. Auto quer dizer próprio, trofos, alimento. Então, o organismo que a gente chama de autotrófico, ele consegue produzir o seu próprio alimento, através do processo de fotossíntese. Então, quando a gente fala de produzir o nosso próprio alimento, sempre tem aquelas piadinhas na sala, né? Ah, Prô, mas eu também faço o meu próprio alimento, eu vou lá e cozinho. Não é bem assim, né? O autotrófico é aquele organismo que dentro dele, internamente, ele consegue fazer um processo que produz o próprio alimento, ele não precisa se alimentar de outro ser vivo. Então, os autotróficos são esses organismos aqui, as plantas, as algas e também as cianobactérias, que são esses organismos aqui microscópicos. Então, deu pra entender? Sempre que vocês verem qualquer palavra que comece com auto, com esse prefixo auto, auto quer dizer próprio ou eu. Então, autônomo, lembra? A gente vê isso na televisão, a gente já fala, né? Ah, qual é a sua profissão? Eu sou autônomo. Quer dizer o quê? Que aquela pessoa, ela trabalha pra ela própria, pra ela mesma. Então, aquele ambulante que tá ali vendendo pra ele, ele não trabalha pra empresa. Viram? Fica muito mais fácil entender qualquer outra palavra que apareça depois. Auto, próprio. E atrófico quer dizer alimento. Então, cadeia atrófica, quando vocês verem essa palavra. A gente tá falando de quê? Cadeia alimentar, né? Agora, mais uma palavrinha aí. E essa daí já tá mais fácil, porque a anterior já deu uns spoilers sobre ela. Mas eu vou dar mais um minutinho pra vocês pesquisarem sobre o significado dessa palavra aí. Heterotrófico. 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 Vamos lá, acabou o tempo que eu dei para vocês E vamos entender o significado dessa palavra agora Vamos lá, vamos começar pelo spoiler Na palavra anterior a gente já viu que trófico quer dizer alimento ou nutrição E hétero quer dizer o que? A palavra hétero quer dizer outro ou diferente E hétero, trófico também é uma palavra de origem grega Então vamos entender, hétero quer dizer outro ou diferente Trófos, alimento ou nutrição Então o organismo que a gente chama de heterotrófico Ele precisa se alimentar de outro ser vivo Ele não consegue produzir o seu próprio alimento Então heterotrófico se alimenta de outros seres vivos E quem são os organismos heterotróficos? Os animais, incluindo a gente Os fungos como o cogumelo e todos os outros fungos que existem E também as bactériazinhas Olha as bactérias aí se mexendo na tela para vocês Então animais, fungos, bactérias, protozoários Todos esses são organismos que a gente chama de heterotróficos Porque eles não conseguem fazer fotossíntese Eles se alimentam de outros seres vivos Mais uma palavra para vocês Eucariótica Um minutinho aí para vocês pesquisarem o significado Obrigado 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 Acabou o tempo Vamos lá Essa palavra aí é toda nova para a gente Porque a gente não viu ainda nem o prefixo Nem o sufixo dela Vamos lá descobrir o que significa essa palavra Vamos lá Também é uma palavra de origem grega Eucariótica, o prefixo dela é o eu Eucariótica é o sufixo Então, eu quer dizer verdadeiro E o sufixo cariótica vem da palavra grega carion Quer dizer núcleo Então, as células eucarióticas São aquelas que apresentam um núcleo verdadeiro Elas têm uma delimitaçãozinha ali Uma proteção, uma membrana Protegendo o material genético dessa célula Então, por isso que elas são chamadas de eucarióticas Apresentam núcleo verdadeiro E como são essas células eucarióticas São essas células aqui Tanto a célula animal Quanto a célula vegetal Olha o núcleo aqui da célula vegetal É esse lilászinho que está aparecendo aqui Que eu estou mostrando Aqui também o núcleo da célula eucariótica animal Olha ele aqui grandão, bonito Então, células eucarióticas São aquelas que apresentam um núcleo verdadeiro Essa membranazinha aqui Guardando o material genético Que está dentro desse núcleo Vamos para a próxima palavra Próxima palavra é polissacarídeos Um minutinho aí para vocês E aí Vamos lá Acabou o tempo, vamos lá descobrir, porque polissacarídeos também é uma palavra toda nova, a gente não viu nem o prefixo, nem o sufixo dela. Vamos lá. O prefixo poli quer dizer muitos ou vários, e sacarídeos é o nome que a gente dá para um açúcar que é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então a palavra polissacarídeos quer dizer açúcar formado por muitos sacarídeos, muitos monossacarídeos, na verdade. E o monossacarídeo é justamente isso, a junção de carbono, hidrogênio e oxigênio. E quem são esses polissacarídeos? Será que a gente usa no nosso dia a dia? Um exemplo de polissacarídeo é o amido. Já viram? Amido de milho. A maisena que a gente compra, tem um nome comercial de maisena, é o amido de milho. É esse polissacarídeo que a gente usa para fazer alguns alimentos. O glicogênio, que é uma substância que também está lá dentro do milho, é também outro exemplo de polissacarídeo, um açúcar que é formado por muitos sacarídeos ou muitos monossacarídeos. Próxima palavrinha é protozoários. Mais um minutinho aí para vocês pesquisarem. E aí Vamos lá. Acabou o nosso tempo e também uma palavra nova, protozoários. A gente não consegue nem... Não sabe, né? Não viu aqui ainda nem o prefixo nem o sufixo dela. Vamos lá ver. Então, protozoários também é uma palavra de origem grega. Na verdade, hoje eu só trouxe para vocês palavras de origem grega. E o prefixo dela, proto, vem de protos, que quer dizer inicial ou primeiro. E o sufixo zoários vem de zon, que quer dizer animal. Então, protozoários, que é um grupo de animais, recebeu esse nome porque eles são organismos unicelulares. Animais não, né? Porque hoje a gente sabe que eles não são animais. Mas eles são unicelulares. São organismos unicelulares formados por apenas uma célula. E o que é que as primeiras pessoas que viram os protozoários no microscópio achavam? Achavam que eles eram pequenos animais ou que eles pudessem ter sido os primeiros animais que existiram na Terra. Por isso que eles deram o nome de protozoários. Hoje a gente sabe que os protozoários, eles não são animais, né? É um grupo específico aí. Então, mas mesmo assim, eles continuaram tendo esse nome de protozoários. E quais são os protozoários? A ameba, o paramécio e também esse daqui, que é o protozoário causador da malária. Então, protozoários tem esse nome porque eles achavam que eles tinham sido os primeiros animais que existiram na Terra. Só que, na verdade, eles não são animais. É um grupo específico que a gente chama de protozoários mesmo. Agora, a última palavrinha que a gente vai ver hoje, que são os platelmintos. Um minutinho aí na tela para vocês pesquisarem o significado dessa palavra. Protozoários. 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 Acabou o nosso tempo e vamos lá descobrir o que quer dizer platalmentos. Também é uma palavra de origem grega. O prefixo plat vem do plat, que quer dizer achatado. E elmintos vem de elmins, que quer dizer verme. Agora ficou fácil, né? Platalmentos são os vermes que apresentam corpo achatado. E quem são esses vermes que apresentam corpo achatado? As planárias, que são esses platalmentos aqui de vida livre, que eles não fazem mal nenhum pra gente. Estão lá no ambiente, tem uns que são marinhos também, não fazem mal. E eles têm uma característica muito legal, que é a grande capacidade de regeneração. Se a gente pegar uma planariazinha dessas e cortar, sei lá, em cinco pedaços, desses cinco pedaços vão surgir cinco organismos diferentes. Então ela consegue se regenerar completamente. E esse outro platalmento que eu coloquei aqui pra vocês é a tênia. Aqui tá mostrando como é que ela fica dentro do nosso organismo, lá dentro do nosso intestino. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Aquelas pessoas que comem muito aí falam, ah, parece que tem uma solitária dentro dessa pessoa. Na verdade, essa solitária é essa tênia, que é esse verme que tem o corpo achatado, que ele fica dentro da gente, né? E a gente pode pegar tênia comendo carne de boi ou carne de porco contaminada, mal passada. Então esses ovos dessa tênia vão lá, eles podem eclodir dentro do nosso intestino, e esse organismo ele cresce. E ele é grande, viu gente? Quem tem tênia, quando vai lá fazer o número dois, né? Colocar as fezes, eliminar as fezes, no meio delas tem os pedaços da tênia que ela vai... Como ela se regenera, né? Ela vai jogando esses pedaços, porque ela vai crescendo, não cabe mais dentro do intestino, e esses pedaços vão saindo nas fezes cheios de ovos, que vão contaminar outras pessoas também, outros ambientes. E são esses aí, também tem o esquistossomo, que é o verme causador da esquistossomose. Ele também é um exemplo de platelminto. Tá vendo aí como fica muito mais fácil entender o significado da palavra, ou lembrar depois sabendo o significado de cada termo dela? Muito mais fácil, né? Agora vocês podem aplicar esse conhecimento que a gente teve aqui hoje, em qualquer palavra que vocês verem. Porque esses prefixos e sufixos, independente de qual palavra que você vai estar vendo, eles querem dizer a mesma coisa, e não vai mudar. E agora, chegou a hora que eu sei que vocês mais gostam do outro lado, que é a hora que a gente vai para o nosso game, né? De vez em quando eu trago por aqui. E eu fiz um game hoje, em forma de caça-palavras. Vou colocar ele aqui para vocês. Vou colocar esse game aqui para vocês. Só um minutinho. Vamos lá, então, para o nosso caça-palavras. E qual é a ideia? Vocês vão pesquisar essas seis palavras que a gente conversou hoje aqui na aula. Então, tem platelminto, protozoário, eucariótica, deixa eu ver o que mais. As primeiras palavras que a gente viu, autótrofo e heterótrofo. Então, tem essas palavrinhas aqui. Bora lá descobrir elas um pouquinho, né? Eu vou fazer só um pouquinho para dar um spoiler. E nem adianta decorar onde está a palavra, porque quando vocês forem jogar aí, vai ficar diferente. Então, vamos lá. O que é que vocês têm que fazer? Clicar na letra que vocês acham, onde começa a palavra. Eu já achei aqui uma, ó. Eucariótica, já foi. Vamos lá. Esse jogo é difícil, viu? Ai, vamos lá. Será que eu não vou achar? Aqui já achei mais uma, ó. Prontozoários. Achei mais uma aqui. Platelmintos. Ai, cadê? Gente, não estou achando mais palavras. Aqui, achei uma. Autótrofo. Agora eu vou pesquisar heterótrofo, né? Heterótrofo. Cadê você? Aqui, achei uma polissacarídeos, ó. Cadê heterótrofo, gente? Cadê? Cadê? Ai, gente? Eu acho que eu não vou achar mais aqui, ó. Não foi. Vou ter que errar, tá, gente? Porque eu não estou achando mais as palavras aqui. Ó, estão vendo que minhas vidas estão diminuindo aqui no cantinho, né? Só tenho mais duas. Hum, cadê? Pronto. Perdi todas as vidas. Vocês viram, né? É difícil, não é fácil esse jogo. É difícil, não é fácil esse jogo. Ó. Consegui. E aqui vocês conseguem acompanhar, né? A tabela de classificação. Vê em que posição vocês estão. Vê onde é que estavam as respostas. Tudo isso vocês conseguem aqui. É só clicar nessas coisinhas. E se quiserem começar de novo, também pode. É só clicar aqui. Então, para acessar o joguinho, só apontar para esse QR Code que está aí na tela. Ou então pegar o link que eu vou deixar também na descrição desse vídeo para vocês, tá? E agora, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? Do nosso encontro de hoje. Que vocês tenham aprendido bastante. Que tenha saído da cabeça de vocês essa ideia de que na ciência só tem nomes difíceis. Porque tem nomes difíceis, sim. Só que se a gente aprende esses truquezinhos, né? Aprende o significado de cada uma dessas palavras, de cada um desses termos, a gente consegue aplicar eles em qualquer contexto. E fica muito mais fácil da gente compreender. Então, por hoje a gente vai ficar por aqui. Mas a gente vai se ver muito em breve. Eu espero que vocês tenham bons estudos por aí. E essa aula tem inspirado vocês a procurarem o significado de outras palavras aí. Que a gente também utiliza em ciência. Eu fico por aqui. E até o próximo encontro, gente. Tchau, tchau. E até o próximo encontro, gente.